Canal Brega Exclusivo Soque, 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 soque Sem parar Soque, 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 soque Sem parar Mais caras, sua filha Mas se tu tá pedindo é caro que eu vou te dar Mas se tu tá pedindo é caro que eu vou te dar Soque, 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 soque Sem parar Hoje vai ter festa lá no meu apê Já chamei tuas amigas e só tá faltando você Eu sei que tu é safada e gosta de praticar Me calma aí novinha não quero te machucar Mas se tu tá pedindo é claro que eu vou te dar Mas se tu tá pedindo é claro que eu vou te dar Soque, 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 soque sem parar E aí